Não sei por onde começar Só sei que quero sentir Algo por alguém que faça bem Estar sozinha aqui me faz desejar Alguém pra me abraçar e me aconchegar Então venha logo me encontrar Querido ninguém, quando você chegar Prometo te amar, não vou te fazer chorar Você vai ver Estou aqui esperando por você Eu sei que sou uma chata Faço coisa sem pensar Mas assim que eu te vi Vou tentar me apresentar Sem gaguejar Foi onde estava todo esse tempo Esperei esse momento Pra te dizer Querido ninguém Prometo te amar E te fazer feliz Como eu sempre quis Prometo me empenhar Para o seu te dar Não sei por onde terminar Só sei que quero sentir Algo por alguém que me faça bem E te fazer feliz Amém